Agora eu canto as nossas raízes, o nosso Nordeste No meu sertão tem de tudo, de bom que se possa imaginar Tem o sol clareando o laude, canta o sabiá Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sensível Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sensível No meu sertão chique, chique, é a bandeira do Nordeste Tem forró, vaquejada, short, baião e leste-oeste Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sensível Tem a bondade nos olhos do meu trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sensível Mas apaga a lamparinha, deixa o lampião Lampião de virgulinho, ninguém pode dar Se apaga o lampião, vocês comigo Mas apaga a lamparinha, lampião de virgulinho Se apaga o lampião, quem só vai mudar Arrocha o nome, menino, que o forró tá bom demais Puxa o pole redondo, vamos viajar no bom da Zabranca E essa galera linda cantando comigo Peguei o voo da Zabranca e tive que partir Coração em pedaços, fingindo pra não desistir A vontade e coragem, tudo na contramão Deus sabe como deixei o meu pequeno sertão A saudade me invadi, me fazendo lembrar Da minha liberdade, de todos que deixei voar Das vaquejada e fobó, eu vi o sol clarear Meu cantinho, minha casa, minha rede a balançar Mas eu vou como é que é Sei que vou voltar Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Você! Eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar E essa é a nossa banda Ação do Norte! Eu me sinto um pássaro sem poder voar Ainda escuto ao longe o canto do sabia Tudo é fantasia Ou pura ilusão Não há nada que faça Esquecer meu sertão Mas eu vou Lindo Que eu encontro sorrindo Demais! Eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Eu sei que vou voltar